Olá, pitucas! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre a resenha do Eni Pelúcia que eu usei e agora eu vou falar pra vocês tudo que eu achei. O Eni Pelúcia é um Eni que você acha em qualquer lugar mercado, farmácia, lojas de cabelo, enfim, eu acho ele com muita facilidade, principalmente aqui no meu bairro e ele tem, como todo mundo sabe, né? Três classes, suave, média e forte. O que eu utilizei foi o forte eu prefiro usar Enis fortes porque eu quero alisar, tipo, o mais rápido possível. Ele tem um perfume bem forte um perfume bem concentrado mesmo, que é pra inibir o cheiro do Eni. A aplicação dele é bem fácil, é só abrir dar uma misturadinha pra tirar aquelas bolotinhas e aplicar no cabelo seco e deixar agir lá por uns 90 minutos que é em torno de uma hora e meia. Eu achei ele o Eni bem difícil pra retirar, eu senti um pouco de dificuldade porque ele pigmenta muito bem os fios, pelo menos os meus fios brancos e pigmentou muito bem. Claro que não ficou pretinho já, tipo, já tá pretinho. Não, mas ele tava entre o marronzinho e o clarinho, tá? Um castanho, assim dizer. Uma coisa que vocês me perguntam muito é sobre o cheiro. E quando eu usei o Eni, ele deixou cheiro sim, tá? Pelo menos nas três primeiras lavagens eu fiquei com aquele cheiro de Eni bem forte, bem concentrado, mas depois foi saindo e agora que já tem uma semana esse cheiro cesou. Não tem mais cheiro de Eni no meu cabelo, nem quando eu tô indo no sol. Pelo menos essa foi a reação comigo. E eu fiquei muito feliz porque quando eu comecei eu usava o Pelúcia e ele me deixava um cheiro insuportável de Eni. Ele deixava um cheiro bem fedido mesmo. E quando eu ia pro sol ficava aquele cheiro muito ruim. De todos os Eni que eu já usei na minha vida, né? Nesses anos de Eni, o Pelúcia era o que me deixava com um cheiro mais aterrorizante. E agora acabou. Tipo, ele não deixa mais esse cheiro e eu tô muito feliz por ele deixar só aí nas primeiras lavagens e agora eu já poder utilizar ele por ser um Eni que eu encontro muito fácil e tem uma média barata. Eu não acho um Eni tão caro assim como eu não acho ele tão barato. Eu acho que ele é um Eni que tá na média. Eu comprei o Pelúcia por R$6,00 e antigamente eu comprava o Pelúcia por R$1,95. Então, pra mim, foi um aumento muito grande. Mas como tudo no Brasil tá aumentando, eu continuo achando que ele não é tão caro. Que afinal, sai muito mais barato eu comprar quatro bisnagas do que eu ficar aí fazendo progressivas e pintou do cabelo de preto, porque eu amo meu cabelo preto. Então, tem tudo em um. Entendeu? Em matéria de alisamento, eu achei que ele tá muito bom, como sempre foi. Eu não achei que mudou. Acho que tá a mesma coisa em matéria de alisamento. Uma coisa que eu senti que mudou é que o Pelúcia, ele dava aquele cabelo como se fosse aveludado, sabe? Você passava a mão assim, você sentia o cabelo meio veludo, como se fosse um tecido. E comigo agora não aconteceu. Eu usei ele e ele ficou um cabelo normal. Não ficou aquele cabelo, sabe, de pelúcia. E era o destaque do Enia Pelúcia. Eu gostava desse efeito dele, que ele dava uma pelúcia mesmo. Você passava a mão e parecia que você tava pegando um veludinho, sabe? E agora eu não sinto mais isso. Ele perdeu esse requisito que eu falei pra vocês de antes, mas ele ganhou um requisito muito bom agora. Que é meu cabelo não esquenta mais tanto como esquentava no sol quando eu usava o Pelúcia. Eu usava o Pelúcia e meu cabelo ficava torrando, tipo, a minha cabeça ficava muito, muito quente. E foi uma das coisas que me fez a trocar de Enia, porque eu comecei com o Pelúcia. E aí eu fui atrás de outros Enias, porque tava esquentando muito a minha cabeça. E aí eu acabei experimentando os Enias e via que isso só tava acontecendo com ele. Então, isso acabou. Isso não tem mais nesse Enia. Lembrando que antes eu tava usando o Enia Incolor e ele tava deixando meu cabelo ondulado. Tava tirando os cachos e deixando ele ondulado. Mas não tava lisinho, lisinho do jeito que eu gosto. Que ele quer de jeito bem escorrido. O boi lambeu, a vaca lambeu, enfim. A viada lambeu, seja lá. E ele agora já está, ó. Ainda tá com ondas. Mas eu fiz uma aplicação só do Enia Pelúcia. E ele está assim. Outro ponto positivo que eu achei do Enia Pelúcia é que ele rende bastante. Pelo menos no meu caso, ele rendeu bastante. Ele rendeu duas aplicações. E geralmente o Enia comigo, ele não rende duas aplicações, porque eu sempre levo daqui até aqui, ó. Pra manter aplicações iguais, tá? Então eu sempre levo daqui até aqui. E aí vai mais do que meia bisnaga. E no Enia Pelúcia eu consegui ter as duas aplicações nesse tanto que eu passo. Então eu acredito que quem costuma ser retocar só a raiz, ele dê pra quase quatro aplicações. Então ele rende bastante. Então agora, ó, vou mostrar pra vocês. Tá bem bonitinho. Ainda tá ondulado, tá? Mas já tá bem melhor do que tava. Tô muito feliz de novo. Eu não fiz todo o passo a passo com vocês, porque eu ando gravando de celular e aí fica difícil conseguir gravar o passo a passo. Eu achei a consistência dele muito boa em gel. Outra coisa que me chamou muita atenção é que o Pelúcia tem babosa. E antigamente não tinha. Ou tinha e eles não destacavam isso. Uma coisa também que é um ponto positivo no Enia Pelúcia é que ele tem babosa. E isso chama bastante a atenção do povo que gosta de babosa. Como eu amo babosa e já brunzi. Então, entendi. Colágeno, lastina também. Não sei por que não tem isso no Enia. Quem sabe um dia. Eu achei a consistência dele muito boa. Ele é em gel. Não é duro. Não resseca no cabelo. Eu achei que ele não durece tão fácil na aplicação. Então é ótimo pra quem tá iniciando. É super indicado. Só não esquece de botar a buba porque ele mancha muito. Ele realmente promete ter uma cobertura dos fios brancos e ele tem sim. Não é uma cobertura perfeita. Que pra mim cobertura perfeita era ficar preto instantaneamente. Mas é uma boa cobertura. Eu usei o Enia normalmente. Tirei da bisnaga e passei por um potinho. Eu não fiz nenhum tipo de misturinha. E o resultado dele foi perfeito. Eu tô doida pra experimentar o Opelúcia com o leite de coco. Porque eu gosto de usar leite de coco no Enia. Tem gente que não sabe disso. Mas eu não gosto muito das misturinhas. Mas algumas eu sou a favor. Sempre falei isso. Mas não todas. Então com o leite de coco eu gosto muito. Porque ajuda muito na hidratação. Então eu vou misturar. E eu prometo que eu venho ensinando a receita pra vocês. Porque vocês estão me pedindo bastante. Desde que eu comentei lá no snap. Então é isso, Pitucas. Se vocês gostaram do vídeo. Se vocês usam o Opelúcia. Ou se vocês tinham medo de usar. Porque antigamente dava aquele cheiro. Não esquece de comentar aqui embaixo. Eu quero muito interagir com vocês. E pra mim o mais fácil de interagir com vocês é aqui no Youtube. Ou no blog. Então ó. Comenta aqui. Ah, e no Instagram também. No Instagram eu tô 24 horas por dia. Então comenta aqui ó. Bastante. Que eu quero saber a opinião de vocês. E ajuda a gente aqui a divulgar. Comentem bastante aqui embaixo. Eu quero saber tudo sobre vocês. Eu quero saber se vocês gostam. Se vocês não gostam. Quanto tempo vocês usam pelúcia. O que que você não gosta. Tudo isso aqui embaixo. Comenta aqui bastante. Eu quero ver vocês interagindo comigo. Então é isso. Até a próxima. Tchau.